E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem fala é o YoCraft E hoje estamos aqui em uma data diferente e tal um pouco especial Que é dois anos de canal Isso, vamos completar aqui dois anos com o canal hoje Dia 11 de janeiro de 2017, dois anos Que estamos aqui no canal Então eu queria agradecer a todos vocês que vem dando força no canal todo esse tempo Vem dando like, acompanhando os vídeos, compartilhando e ajudando E fazendo o canal crescer, que como agora já estamos com tipo 1.300 e sei lá quantos inscritos 1.360, então é uma coisa muito grande E conseguimos agora dois anos, então muito obrigada a todos E por dois anos do canal já vá deixando o seu like E se ainda não é inscrito e não conhece o canal Também se inscreva no canal Então, dizendo muitas vezes, obrigado pelos dois anos você que nos acompanhou E tchau E tchau